Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a edição de março da Glambox, que é a edição You Glow Girl E gente, eu achei linda demais a estampa desse mês Olha isso, ela tem uma arte aqui que imita meio holográfico, sabe? Eu achei a caixinha muito linda E gostei muito também dos produtinhos que vieram esse mês Lembrando que eu tenho cupom de desconto pra quem quiser assinar a Glambox por um menor preço, né? É só usar o cupom DAIGLAN, tá? Ele dá 20 reais de desconto na assinatura mensal 30 reais de desconto na assinatura semestral E 80 reais de desconto mais brinde na assinatura anual Essa semana quem fizer o plano anual usando o cupom de desconto Ganha um gel hidratante anti-olheiras da Glamgirl E também um primer com ácido hialurônico da Deskinso, tá? Então são dois brindezinhos no plano anual Mas lembrando que os brindes eles mudam muito rapidinho, tá? Então quando você fizer a sua assinatura lá usando o cupom de desconto É só ver lá qual o brinde da semana, tá? Que tá vigente na hora que você vai assinar Eu também tenho uma outra novidade pra contar pra vocês É que depois eu faço um videozinho explicando melhor É que o meu cupom de desconto DAIGLAN Agora ele também funciona dentro da Glam Shop, tá? Ele funciona pra seção dicas da Glam Shop Que é uma seção lá da loja Que conta com produtinhos selecionados, tá? E o cupom de desconto Ele dá mais 10% de desconto no valor final de cada produtinho lá da seção, tá? Se você escolher um, dois, três produtinhos Ele vai te dar mais 10% de desconto no valor final desses produtos, tá? Além do desconto que normalmente já tem na loja Pra quem é assinante da Glambox Eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem acessar E caso vocês escolham algum produtinho dessa seção Não esqueçam de colocar o cupom de desconto DAIGLAN Na finalização da compra, tá? Pra poder garantir mais um descontinho Mas agora vamos aos produtinhos da caixinha desse mês Que eu vou mostrar pra vocês aqui Esse mês eu recebi 6 produtinhos Que foram esses aqui, ó Que eu vou mostrar cada um deles E também fiz mais 3 troquinhas bem legais no Glam Club, gente Foram essas troquinhas aqui que apareceram por lá Dois desses produtinhos aqui eu já até recebi na minha caixinha Mas eu gostei tanto que eu resolvi trocar lá no Glam Club esse mês também Eu vou começar com esse hidratante nutritivo corporal aqui da Biosente, tá? Ele é um hidratante sem parabeno Que também não tem glúten Além de ser um produto vegano E ele conta com óleo de semente de uva E vitamina E na fórmula, tá? E a Biosente ela tem produtinhos bem interessantes nesse sentido, né? São produtos veganos Cruelty free também Que não são testados em animais, né? E ele promove uma hidratação corporal de imediata e longa duração E eu vi lá no site da Biosente, tá? Ele tá sendo vendido por R$55,80 E eu recebi também um shampoo a seco da Clássica Daquela linha Charmin, né? É um shampoo a seco de alta performance Que também encontra com filtro UV E é indicado pra todos os tipos de cabelo Eu gosto muito de usar shampoo a seco, né? Principalmente pra prolongar a escova, né? Vocês sabem que eu faço progressivo Eu uso chapinha Então conforme vão passando os dias, né? Apesar do meu cabelo ser um cabelo seco A raiz ela sempre vai ficando um pouco oleosa Então eu gosto de passar o shampoo a seco, né? Aqui próximo da raiz, né? Pra poder deixar o cabelo mais soltinho Enquanto eu não lavo os fios E esse shampoo a seco aqui Que eu já usei, né? Eu tenho um dele aqui também Ele custa mais ou menos, ó R$19,60 lá no site da Clássica E outro produtinho bem legal que eu recebi aqui, gente Que eu tô amando usar esses produtinhos da 2-1-1-2 É essa Bruma Facial Antioxidante Que conta com vitamina C microencapsulada, né? São 10% de TO de vitamina C na composição desse produto E ele também tem óleo essencial de mandarina e água de coco, tá? Então ele serve pra tonificar, hidratar e também refrescar a pele E ele é um produtinho multifuncional Porque ele pode ser usado tanto antes ou depois da maquiagem, tá? Porque ele também ajuda a preparar a pele Quanto também pode ser usado como um pós-sol refrescante E eu vi lá no site deles, tá? Que eles têm dois tipos de embalagem, tá? Que é essa embalagem aqui com tampa, né? Que vem tipo com conta-gotas aqui E também tem a embalagem que é o com frasco e spray, né? Eu acho que depois, se eu tiver algum frascozinho aqui em spray compatível Depois eu vou até trocar pra poder usar ele como uma bruma mesmo Espirrando no rosto, né? E esse produtinho aqui tá lá no site da 2-1-1-2 Essa embalagem de 120ml Ela tá sendo vendida por R$70 E eu recebi também um sabonete líquido corporal Sea Wash da Barbos Beauty, né? Ele é um sabonete líquido que conta com extrato de algas marinhas, né? É um extrato que é emoliente, suavizante, cicatrizante Remineralizante e também hidratante, né? Então ele tem propriedades aí que ajudam, né? A estimular a produção de colágeno e também a renovação da pele Ele é um sabonete indicado pra todos os tipos de pele Ele tem uma fragrância mesmo que lembra algas, sabe? Uma coisa bem fresca, assim, um cheirinho que lembra o mar E essa embalagem aqui de 120ml, tá? Ela tá sendo vendida lá no site deles por R$74,90 E outro produtinho que veio no minha caixinha Que realmente eu tava doida pra receber É esse gel hidratante anti-olheira aqui da Glam Girl Que pra quem não sabe, né? É a marca de produtinhos de beleza da Glam Box Esse gel hidratante aqui, ele conta com proteção solar, tá? E tem vitamina C e ácido hialurônico na fórmula Ele é um gel hidratante que ajuda a reduzir a flacidez E também o inchaço das pálpebras, né? Além de também diminuir as olheiras E ele também pode ser usado, tá? Na rotina de pré-make, antes da maquiagem Pra ajudar a hidratar a região Esse gel hidratante anti-olheira aqui Ele foi um dos últimos lançamentos aí da Glam Girl, né? Eu tenho até um vídeo aqui no canal, tá? Caso vocês ainda não tenham assistido Onde eu falo sobre todos os produtinhos E esse gel aqui, ele ainda ia ser lançado, né? Quando eu gravei, eu até falei sobre isso Nesse vídeo, né? Porque ele é um produtinho preparado especialmente aí Pra área dos olhos Porque como vocês sabem, né? A gente não pode usar qualquer produto, né? Qualquer hidratante na região dos olhos Que é uma região mais sensível Então esse produtinho aqui é específico Pra essa área E o valor dele tá lá na Glam Shop Ele tá sendo vendido na Glam Shop É de R$38,94, tá? Pra quem é assinante Essa embalagem aqui Ela conta com 40 gramas do produto Que, aliás, é até uma embalagem grandinha, né? Pra esse tipo de produto Porque geralmente quando a gente compra produtinhos Pra região dos olhos São bisnaguinhas menores, né? E eu achei que essa aqui Ela vale a pena, né? Porque vai render bastante E por último, antes de mostrar as minhas troquinhas Eu recebi essa queratina líquida aqui Com óleo de semente de uva Que é da marca CO, tá? Da atriz Cristiana Oliveira E essa queratina aqui Ela faz parte do kit Vida e Hidratação, tá? Que pelo que eu procurei É um kitzinho, tá? Bem completo Que conta, se eu não me engano Com 5 produtos E essa queratina aqui Ela faz parte do kit, tá? Tem todo um passo a passo Pra você usar, né? Pra ajudar a recuperar os fios Ele é pra ser usado depois do shampoo, né? Então você lava o seu cabelo Normalmente com shampoo Aplica essa queratina Deixa ela agindo por 10 minutos E depois você vem com a máscara, tá? E depois com o condicionador O kit, tá? Eu encontrei ele à venda na internet Os 5 produtinhos Por R$59,90 Não achei o valor dele, né? Da queratina líquida sozinha Então acredito que ela não venda sozinha Venda dentro do kit E sobre as minhas troquinhas, né? Em janeiro e fevereiro Entraram produtinhos bem legais Lá no Glam Club Então no último mês Eu fiz 3 troquinhas, tá? Que eu recebi nessa edição Agora de março Uma delas foi essa água micelar Da Nivea, tá? Que é a Miceler Expert Embalagem de 400ml E ela tava lá no Glam Club Por 40 Glam Pontes Ela tava com esse valor baixinho, tá? Porque ela tá com a validade Um pouco próxima É pra junho de 2021 Então eu quis trocar aqui Pra poder usar ela Que eu uso bastante Dessa água micelar E pra mim É uma das melhores Que eu mais uso por aqui, né? E o valor dela, tá? Normalmente aí É de mais ou menos 30 reais E outro produto Que eu troquei, né? Que eu também já tinha recebido Na minha Glam Box É essa máscara Duo Aqui da Chate Janine Que muitas meninas Já devem ter recebido também, né? Gente E sem exagero Foi uma das melhores máscaras Que eu já usei até hoje No meu cabelo Ela é uma embalagenzinha De 120 gramas Mas ela custa 70 reais Lá no site da marca E ela tava disponível Lá no Glam Club Tá? Por 50 glamponts Então eu troquei, gente Porque eu amei E como ela acaba bem rapidinho Eu já tenho outra aqui pra usar E a minha terceira troca Foi esse iluminador líquido Aqui, ó Insta Perfect Da Essence Gente Esse iluminador líquido Aqui, né? Ele vem com conta-gotas É um iluminador Bem multifuncional também Porque ele pode ser usado Tanto no rosto Quanto no corpo, tá? Você pode usar ali Pra... Como sombra Pode usar pra iluminar cantinhos Aqui do rosto, né? Também pode ser usado Na sua base, tá? Aplicando algumas gotinhas Do iluminador ali Junto com a sua base Na hora que você vai aplicar No rosto E eu troquei esse produto aqui Tá? Por 48 glamponts E ele vale mais ou menos aí, ó R$24,90 nas lojas, tá? Ele tem duas cores Que é a cor 10 e a cor 20 A 10 é o dourado E a 20 é essa aqui Que eu troquei Que é a cor rosé gold Mas, então é isso, meninas Esses foram os produtinhos Que eu recebi nessa edição de março, né? Esse mês a caixinha Ela deu um valor aí De mais ou menos R$260,00, tá? E eu gostei bastante Porque vocês sabem Que eu amo receber produtinhos Pra pele, né? Produtinhos de skincare Então eu gostei bastante também Da caixinha desse mês Lembrando que Se você ainda não é assinante Da Glambox, tá? Eu tenho um cupom de desconto Que é o cupom da Eglan, tá? Que ele vai te dar Até R$80,00 de desconto Mais brindes Na assinatura anual, tá? É só você colocar esse cupomzinho Lá na hora da assinatura, tá? Ou clicar no link Que tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Que você vai direto pro site Já com o cupom inserido E não deixe de se inscrever Aqui no canal, tá? Pra acompanhar os próximos vídeos E me sigam também Lá no Instagram Que é o Arroba Daiane Calmon, tá? Que eu tô sempre contando Novidade por lá E um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau